Música Superior Tribunal de Justiça decide que teoria do desvio produtivo não se aplica fora das relações de consumo. A terceira turma do STJ negou o provimento a recurso especial em que se buscava a aplicação da teoria do desvio produtivo para um caso de pagamento de indenização pela demora na transferência definitiva de um imóvel após a conclusão do inventário. Esta é uma teoria que tem sido aplicada em casos relacionados ao direito do consumidor e considera o tempo como recurso produtivo, como explica o precursor do estudo sobre o tema no Brasil, o advogado Marcos Desson. Não há um abalo psicológico ou físico na situação dessa, mas sim há desperdício de tempo de vida. E esse tempo é finito, inacumulável e recuperável. Portanto, esse tempo é um bem jurídico valiosíssimo que precisa ser valorado e precisa ser indenizado nas situações em que há uma perda relevante. Já na origem do caso julgado pelo STJ, foi pedida a aplicação da teoria do desvio produtivo em ação de obrigação de fazer para que os réus concluíssem o inventário, possibilitando assim a adjudicação de imóvel já comprado pelos autores da ação. E também foi requerida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a aplicação da teoria, entendendo que os autores não tinham direito à indenização pelo atraso na transferência do imóvel e negou o provimento à apelação. No STJ, a defesa sustentou que a teoria do desvio produtivo também poderia ser aplicada no âmbito do direito civil, ao defender que a perda do tempo decorrente de problemas relacionados ao descumprimento contratual, ao qual não deram causa, seria indenizável. Mas a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrighi, esclareceu que a citada teoria se aplica às relações de consumo devido à desigualdade e vulnerabilidade entre as partes, não podendo ser aplicada nas relações jurídicas regidas exclusivamente pelo direito civil. A ministra apontou que, por ser o direito do consumidor um ramo especial do direito, com autonomia e lógica de funcionamento próprias, sua doutrina não pode ser livremente importada por outros ramos do ordenamento jurídico.